Ai, 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 rapaz, vamos pro pós-jogo, ai, tá doendo pra cá, tá aqui, rapaz, teve um burro que pegou aqui que foi encheio, e anotou a placa aí, deixa eu Vou tirar aqui. Nossa, rapaz. Timinho sem vergonha, né? Vocês jogam no Corinthians, né? Vocês têm certeza que vocês jogam no Corinthians? Desse jeito? Tá bom. Perder, beleza. O time dos caras é bom, a gente sabe. Mas covardemente desse jeito? Não dá, cara. Não dá. Isso daí é igual mulher de bandido. Quanto mais apanha, mais gosta, gente. Os caras batendo, batendo, batendo. Vocês... Bate aqui, bate em mim. O Cantijo, que parece que estava jogando contra o Rezende. Não entendeu aí no jogo que ele estava jogando o Cantijo. Pelo amor de Deus, burro. Burro. Cantijo hoje, não estou te falando que você é um jogador ruim, mas hoje você foi um câncer para o Corinthians hoje. Hoje você foi um câncer... Olha aí, olha o que vocês fazem comigo. Hoje foi um câncer hoje. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Desse jeito não dá, velho. Não ficou olhando. Os caras tocam a bola. Olha que bonito toque de bola dos caras. Olha o Gabigol. O Gabigol passando ali. O Gabigol. Ah, as caetas. Os caras existem mesmo. Ô. O que está acontecendo com vocês, velho? Pelo amor de Deus. Não era o jogo... Era nisso. Não era o jogo igual o do Cuiabá. Isso é fato. Isso é fato. Que não era igual jogar contra o Cuiabá. Você é burro. Se eu vir, eu não vou nem falar nada para você, cara. Eu te isento hoje. Hoje eu te isento. Porque eu vi que covarde é os caras. Covarde é os caras mesmo. Que não vai na bola, não dá um carrinho, não dá uma entrada mais dura para os caras sentirem. Opa, mano. Era aí que os caras não estão de brincadeira também. Ficou olhando os caras jogarem, gente. Ficou olhando os caras jogarem. O que é isso? Vocês estão no Corinthians, fi. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui é Corinthians. Campeão do mundo. Bicampeão do mundo. Sabe? Vocês estão achando que vocês estão jogando aonde? Pelo amor de Deus, meu. Horrível. Hoje é horrível. Hoje é para resetar. Aperta o reset e volta tudo. Os jogos que estavam fazendo antes, beleza. Estavam mais ou menos. A gente sabia. Mas hoje, não dava um bote, cara. Não pressionava os caras. Ficava olhando os caras tocar. Meu, você vai ficar olhando no meio de campo desse tocar a bola? Com o Diego, a Rascaeta e Everton Ribeiro? Vai acontecer isso que aconteceu. E queria agradecer o Flamengo. Obrigado, viu, Flamengo. Vocês terem tirado o pé no segundo tempo. Se não eram os oito. Se não eram os oito. Se não tivesse tirado o pé. Você entendeu? Escapou de tomar a goleada histórica hoje. Não sei se foi uma homenagem que a gente deu o título para eles ano passado. Então, os caras podem ter pegado mais leve contra a gente. Olha o São Jorge aqui. São Jorge vai olhar para mim e falar. Vixe, moiou. Cada gol que saía. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não dá. Desse jeito não dá. Muito covarde. Jogadores covardes. Eu isento o Silvinho hoje. Silvinho, você não tem culpa. A gente sabia que ia enfrentar um time que está jogando melhor que a gente. Um time que tem um elenco melhor que a gente. Nunca ia desacreditar do Corinthians. Botei toda a minha confiança em vocês. Mas o elenco, o time covarde, time pipoqueiro, time covarde, medíocre. Pelo amor de Deus, cara. O Cantijo parecia que estava com calçadinhas moiadas. Horrível. Horrível, Cantijo. Seu Cantijo, você só sabe jogar bem contra esses timinhos aí em São Paulo. Cuiabá. É isso aí, esses timinhos que você sabe jogar bem? Pelo amor de Deus, cara. Tem que ter noção. Você estava dando uns passos na entrada da área achando que estava... Parecia que era treino. Você está achando o quê? Seu burro. Sua anta. Mosquito. Você tem meu respeito, cara. Você é o único cara que correu hoje. O único cara que correu hoje que deu sangue. Foi você. Você é fera, velho. Você é o cara. Você merece meu respeito. Pode trazer o Robin. A porra que for. Todo mundo. Pode trazer o nego lá da Europa. Você não é banco do Corinthians nunca. Você representou a gente quando o Corinthians está nessa draga. Quando estiver bem, você tem que ser titular também. Você representou o Corinthians. Você mostra o que é Corinthians. Você entendeu? Você honra. Você honra a camisa que você veste, cara. Você é foda. Você merece tudo o que você tem na tua vida. Agora, esses pés de rata aí. Esses pau nas orbas. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Esses caras não dá. Acabaram. Desmereceram o Corinthians hoje. É... É ridículo. Ridículo. Ver um jogo de um time só. Sabe? Um jogo de um time... Você está doendo. Um jogo de um time só. Foi o que aconteceu hoje. Flamengo deitou e rolou. O Flamengo deitou e rolou no Corinthians. No Corinthians. Não é qualquer time não, gente. É time grande. Quando estava ganhando do São Paulo, ganhando do ABC, beleza. Mas hoje mostraram que é time forte, que é ganhado de um time enorme, que é o Corinthians. Você entendeu? Hoje o Flamengo começa a temer o respeito. Você entendeu? Os dentes, os dentes estão tudo no lugar. Só aqui. Aqui que está doendo. Uma costela meio quebrada aqui, eu acho que está. Agora não tem, não tem. Tem que melhorar isso aí, Silvinho. Põe esses caras para jogar. Põe o Renato Augusto e o Juliano para jogar. Não espera. Põe para entrar jogando contra o Santos. Não espera recuperar. Você prefere o Rony do jeito que está ou o Renato Augusto com uma perna? Fala para mim. O Cantillo do jeito que está ou o Juliano com os dois cotocos só? Pelo amor de Deus. Não dá. Não espera. Não põe para entrosar. Vou botar no segundo tempo. Não. Não. Põe para entrar jogando. Os dois. Já deu uma vez do jeito que está. Põe para entrar jogando. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta. A Adson ainda está procurando o espaço dele. Acho que merece mais chance. Tem que botar mesmo. Você entendeu? O Jô não viu a bola hoje. O Jô foi... Eu queria ser esse torcedor que o Jô é. Torcedor com direita cativa no campo. Quanto que é esse pacote que o Jô está pagando? Esse sócio-torcedor aí que o Jô está pagando? Que dá direita cativa no campo. Eu também quero um desse. Põe aí para nós, nosso sócio-torcedor, para ver quanto que é, para ver se a gente tem condição de pagar. Ridículo. Só vim para falar hoje que foi ridículo. Horrível esse time do Corinthians. Desse jeito não dá. Não vamos cair para a Série B? Porque tem o São Paulo que é pior que a gente. Tem o Grêmio que é pior que a gente. Tem o Cuiabá que tem a Mau. Entendeu? Tem esses times que são o pior. Porque senão eu ia cair para a Série B. Tá? Agora eu vou cuidar dos meus ferimentos aqui. Queria agradecer a todo mundo. Se inscreve no canal aí. Curte. Tamo junto. Tchau. Obrigado. Deixa eu cuidar dos meus ferimentos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí